O que aconteceu, Nath? Nath, o que aconteceu? Tá fazendo muito bem. Por quê? Ah, falou que não! Ai! Nossa, falou que tava doendo mesmo, Nath. Tá vendo, vamos lá, mentindo. E expõe o meu cocanhar. Mano, deixa eu ver. Não tem como virar, mas que isso? Ah, verdade. Aqui, ó. Velho. Nossa, Nath. Puta merda. E eu acho que o outro também tá assim. Nossa, velho. Tá com bolha. Ui, quase que eu caio. Ai, tá fazendo nesse também. Nath do céu, velho. Não dá não. Achei que tava bom por hoje. Deixa eu ver. Deu pro meu coadar já. Esse aqui fez? Tá fazendo. Ah, dói, dói. Não tô vendo. Vem aqui, vermelhinho. Ai, tá mesmo. Nossa, Nath. Deu por hoje então, né? Deu. Pode mais. Velho, eu falei que esse tênis não era bom pra correr. Ele é muito pesado. É horrível. Ele é um Air Force. Ele é bonito, mas ele não serve pra correr. E essa meia é muito fininha. Meu Deus, Nath. Tá doendo muito, né? Nossa, velho. Meu Deus. Gente, é o seguinte. Eu comecei esse vídeo que eu tava correndo com a Nath, tá ligado? Daí ela parou aqui. Ela falou, Léo, pelo amor de Deus, vamos parar. Vamos parar porque tá doendo meu pé. Aí eu falei, ah, como tá doendo muito seu pé? Ela falou, acho que foi bolha. Olha o seu pé, que é bonitinho. Não mostra o meu pé. Foi de graça, nem vendi ainda. Gente, fez uma bolha no pé da Nath e a gente tava no meio da caminhada e ela não aguentando a minha andar. E agora? Agora acabou. Só semana que vem agora. Mano, eu tô fazendo caminhada todos os dias e hoje, inclusive, eu chamei a Nath pra correr comigo. Porque eu não tenho amigos pra correr. Eu chamo o Coronado e ele não vem. Eu falo pro Carlão Vinha e ele fala que ele, tipo, ele é atleta de ser grande. Ele não precisa ficar correndo, tá ligado? O Renato, eu chamei ele, só que hoje ele não pôde vir, tá ligado? Aí eu chamei a Nath. Né? Eu tô chamando você faz tempo pra vir correr comigo. Eu tô precisando de amigos pra correr. Se você de Londrina quer ser meu amigo e quer correr comigo, venha. Porque eu também faz três dias que eu comecei essa vida, né? Aí eu tô correndo sozinha na esteira também. É, então. Aí a Nath tava correndo sozinha na esteira e eu falei assim, Nath, vamos correr no lago comigo? É mó legal, ó. A visão, papum, tipo, é lindo correr no lago. É melhor correr na esteira. E ela veio e ela começou a reclamar muito. Eu pensei que ela tava reclamando, juro, pensei que você tava reclamando pra parar de correr. Mas é verdade, Nath. Nossa, o pé... Tá doendo muito. Tá doendo muito? Com a miséria. Nossa, imagino, velho. Nossa, bolha no pé é ruim, velho. Nath, vamos? Partimos. Chega por hoje, já deu, vida por hoje, já deu. Foi muito bom, o fator durou. Nossa, veio bolha mesmo, hein, Nath? Nossa, tá doendo. Já vamos subir, já. Quer ajuda? Vem por você. Vai por lá, vai por lá, filha. Vida por aí, chão. Vai. Rapaziada, a Nath tá ali. E é o seguinte, mano, o que eu quero fazer? Eu quero dar um tênis de corrida pra ela, tá ligado? Porque aquele tênis que ela tá ali, ó. Tipo, é uma Air Force, é um tênis muito bom. Vai. É um tênis muito bom, tá ligado? Só que não é um tênis pra correr, mano. É um tênis que é pesado e faz bolha no pé. Eu vou dar um presente pra ela. Eu vou tentar achar um tênis de corrida pra ela. E vou dar pra ela. Eu acho que ela vai gostar. Mano, tênis pra sair é tênis pra sair. Tênis pra correr é tênis pra correr. Meus pais falavam isso pra mim quando eu era criança e eu ainda não entendia. Só que hoje eu entendo. Tipo, o meu tênis, por exemplo, é um tênis de jogar basquete, tá ligado? É um tênis muito levinho. Se você pegar ele na mão, é um tênis leve. É gostoso de correr. Nath? Vamos pra casa? Vamos. Fica aí pra minha casa? Por favor. Vamos almoço? Vamos almoçar, velho. Então vamos almoçar, então. Rapaziada, nós vamos almoçar. Ai, Nath. Tá doendo pé? Quer que eu te leve no colo? Pula no cavalinho aqui, vai, vem. Vem, vem. Você vai com o teu gordinho. Vem, 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 vem. Desce, desce. Não pula. Pula. Vai. Segura o seu celular, então. Bora. Partindo, partindo. Olha por isso que eu tô caindo. Eu já andei um monte. E agora andar com você, seu Dini. Agachamento, vai, Léo. Tá louco? Aí, Nath. Chegamos. Muito obrigada, Léo. Vamos? Serviu demais. Rapaziada, bora nessa. Tá doendo muito pé? Só me espera. Mas é isso, rapaziada. Vamos embora pra casa. Vamos almoçar, Nath. Lá em casa tem um almoço gostoso. Uhul. E é melhor a gente almoçar em casa que a comida fit do que a gente ir no shopping e comer Burger King, tá ligado? Porque no shopping é uma tentação, rapaziada. Eu tô na vida fit, vocês tão vendo, né? A Nath também tá... Agora eu tô focada. Só que, Nath, de verdade, você tem que mudar esse tênis. Urgente. Não, você tem que mudar... Eu falei pra Nath, esse tênis aí é muito pesado. Tira o tênis já, Nath, pra você melhorar o pé. Nossa, mas aí depois vai por de top e vai doetar. Não, aí você vai no shopping de chinelo, é melhor. Eu te empresto um chinelo. Porque se você ficar de tênis vai ficar machucando. Não, gente, falando sério, a gente tá tão fit que se vocês vissem nossa conversa no WhatsApp, é tipo, o Marcelo, tô correndo, e você? Aí eu mando o Marcelo, tô comendo. É verdade. Aí ele, tô comendo marmitinha, e você? Aí eu, também tô comendo marmitinha. Aí ele, tô sozinho pra correr hoje, eu também tô sozinha pra correr hoje. Vamos correr sozinhos juntos? Vamos. Aí eu vim. Aí a gente correu junto hoje. Mano, a gente tá muito sítio, rapaziada. Eu vou ganhar aquele desafio contra o Renato, tá ligado? Mano, eu espero que esteja acompanhando isso de verdade, porque, mano, eu vou mudar meu corpo, tá ligado? E a Nath também entrou comigo. Então, mano, agora o bagulho ia ser louco. Vamos pra casa, depois vem a grande surpresa! Rapaziada, cheguei aqui em casa já, coloquei o carro ali. É Tiringa! Tamo junto? Tamo junto, tá ligado, daquele jeito. E aí, Nath? Nossa, vou colocar um chinelinho já. Ah, fica muito bom. Pode pegar, pode pegar. Olá! Hoje fizemos uma grande corrida. Oi! Tá caramba, mano. O tênis da Nath deu bolha no pé dela. É! Olá, rapaziada. Você treinou com a Porsche? Tá cheia de bonha. É ruim, é ruim. Eu treinei com esse aqui e já começou a querer dar uma corrida. Opa! Tirei o tênis. Então, eu... Não, não tem como, né? Mas vamos lá pegar um chinelo lá. Vai lá no quarto lá pegar, vai? Pode ir, pode ir, pode ir lá pegar. Gui, seguinte... Hã? É porque eu tava correndo e aconteceu... Não dá pra levar, né? É, não dá pra levar, tava correndo. É... Eu vou comprar um tênis de corrida pra Nath, mano. Fez umas bolhas nervosas no pé dela. É, então... Ó, viu? Não, é... Viu? É que eu falei isso no vídeo, mas aí o povo deve pensar... Ah, é o Air Force? Eles estão reclamando. Mano, é muito pesado, né? Só que pra correr não dá. Ele é meio larguinho, né? Ele fica raspando atrás. Raspando. Vou comprar lá na Centauro, lá é bom. Na Centauro? Na Centauro é bom. Eu vou hoje. Olá, seu Bocó. Oi. O que você tá fazendo aqui logo cedo? Uma hora da tarde? Você não costuma estar aqui nesse horário? Aí, ó. Ô, Tia, você corre de Air Force quando você vai correr a caminhadinha de manhã? Não. Qual que você corre? Corro com Jordan. Jordan? Não, eu também... Não, não, não. O pior é que esse aqui é bom de correr. Ele é levinho. É, aqui o Jordan, que é tipo... Parece um Mizu. É o Mizu do Jordan. Esse aqui, na verdade, ele é tipo assim, é tênis de basquete. É pra corrida. Ele é levinho. Imagina o Mizu. Oi. Só que dá uma cara. Que chute? Tá bom. Não, o pior é que é bom, mas... Tem que ser tênis de corrida, tá ligado? A Nath fez umas bolhas no pé. Jordan, ó. Tu vê aqui, ó, se te ante. É branco, bem bonitão, entendeu? Mas é esse estilo aí, ó. É Nike. É Nike mesmo, é tênis de correr. É bom pra... Nossa, mano, a Nath fez umas bolhas no pé. Eu vou dar um presente pra ela. Vai dar um tênis. Um tênis, mano, de corrida. Tênis de academia. Eu comprei dois tênis e eu vou buscar hoje. Dois Air Force. Eu também. Qual que você comprou? Um branco e um preto. Eu também. Sério? Que tem um bagulho pra fora? Nossa. Ah, Deus, você tá ligado? Eu vou buscar o meu hoje, aí eu vou lá comprar um tênis pra Nath. Se você viajar aqui, você compra isso, vai amar. Eu vou comprar também. Então você passa na Zara e... Ah, não, então não. Ah, então não. Compro, viado. Eu pensei que fosse lá na... É a sua cara também. Tá bom, então. Mano, eu vou no chão pra comprar um presente pra Nath. Olá, hotel. Deixa eu subir lá. Deixa eu ver se a Nath colocou o chinelo. Ainda vai almoçar. E depois... Mano, partiu no chão. Passei comprar um presente pra ela. Rapaziadinha. Tirou o tênizinho. Tirei. Vou atrás de bolhas. Deixa eu ver, Nath. Nossa, velho. Olha aqui, rapaziada. Filma aqui. Quer furar ela? Sai da doida essa recém. Acabei de... Acabei de na... Ai, tem uma aqui no dedinho. Pode mostrar meu pé assim? Tá mostrando tudo. Nem fiz as unhas. Ó, vamos fazer o seguinte. Já já a gente vai lá no shopping. Tá bom? E vai chegar um... Um presente pra você. Pra mim? Uhum. Tá bom? O que você vai dar? Vou te dar um negócio melhor. O quê? Te dar um negócio melhor. Vai ser um fio, Nath. Rapaziada, então... Já já a gente vai partir pro shopping. E... Ai, vai ter... Igual eu falei, Nath. A grande surpresa. Uhul. Rapaziada, já cheguei aqui no shopping. O bagulho vai ser o seguinte. É... Comprei algumas coisas. Nego, cheguei. Chegou. O bagulho vai ser o seguinte. Os tênis que eu comprei hoje... É... Não vou mostrar ainda, que eu vou fazer um vídeo exclusivo daqueles tênis lá. Demorou? Pode mostrar aqui a parede, que até acabou. Ah, não tá... Não tá aqui? Não tem mais, mano. Mano, não tá aqui, rapaziada. Eu comprei dois tênis brabíssimo. O que você tá tirando foto aí, mocinha? Tá vendo os tênis. O que você tá vendo aí, mocinha? Tô vendo aqueles pinhos, né? Tá bonitão, ó. E esse aqui, tá vendo? Deixa eu ver. Esse aqui? Rapaziada, eu comprei dois tênis brabíssimo. Esse aqui tem no meu número ou não? Não tem. Ah, esse aqui é aquele que você falou que não tem no meu número? É, esse aqui tem. Eu acho que esse aqui dá pra fazer academia, Nath. Não, esse aí não. Ô, a Nath, ela tá fazendo academia com a Air Force e correndo. E deu bolha no pé dela. Mas não pode correr na Air Force. Viu? Viu, viu? Não, mas... Eu corria. Por ele, ó, para de correr que tem um no joelho, vai estourar mais... Não, aí sabe o que eu tô correndo? Agora com aquele... Aquele vermelho, lembra? Pelo menos é de jogar basquete, é menos ruim. Mas eu vou comprar um. Vou comprar um bom, né? Você tem um de corrida? E feminino, você tem? Feminino tem a linha do free, ó. Free, o quest... Mas é gostoso pra correr? E pra mim correr? Qual que tem? Esse é o melhor pra você correr. Porque ele tem mais amortecimento, mais resposta, pra entender o tipo de top. Pra ir na academia é bom? Na academia, correr, entendeu? Nossa, é gostoso também. É gostoso. Esse aí eu... Será que você provar lá pra você ver alguns picos no pé? Fechou. E um feminino pra ela? Vou pegar também, pega os picos. Que... Eu acho que eu vou dar esses presentes pra você. Por isso que eu falei que é seu pego. Pra pegar um tênis? Uhum. Só que não vai ser desses. Não vai ser Air Force. Vai ser... Vai ser de correr de academia. Pega um feminino lá. E pega meus tênis lá que... Nossa, eu quero ver. Quero ver os seus tênis também. Não, não vai ver. Quero ver. Mano, é muito lindo. Eu vou deixar você ver e a rapaziada não. Aí você... Eu quero ver sua reação. Eu quero ver a minha reação também, rapaziada. Porque os tênis é lindo. E se liga, a gente passou pra comprar algumas coisinhas. Eu comprei um perfuminho aqui pra mim, ó. Perfume caro, dá pega. 600 pila, velho. Mano, nervoso. Eu passei na Zara também. Comprei esse aqui também. Gostoso. E olha só o que a Nath comprou na Zara. Ih, já está caindo a notinha. Velho, olha só esse casaco do time que a Nath comprou. Mano, é muito, muito lindo. Ele de uma... Coloca aí pra nós ver. Velho, é muito lindo, velho. Olha isso, rapaziada. Eu ia comprar, mas não tinha do meu tamanho. Só tinha no M. Gostou, Nath? Tá bonitão, né? Imagina, assim. Bonito, né? Ele é roxo, começa por aí. Não, ele é... É nervoso isso aí. A gente saía, né? Vinha aqui no shopping pra mim dar uma surpresa pra ela. Só que a gente passou na Zara e ela gostou desse aqui. Gostou muito? Gostei demais, olha que chique. Não, é bonito demais, ó. Você tá doido, rapaziada. Não, aqui, ó, Air Force, não. Eu, Air Force, dessa vez, não. Eu sempre compro, tipo, esses estilos de tênis. Na verdade, até tem um no pé, ó. A Nath também, tá, ó. Tipo, o Air Force é muito bonito. Que é desse modelo aqui, ó. Tá ligado? É muito brabo, só que o que a gente tá precisando de verdade, mano, é tênis de corrida, tênis de academia. Porque... Olha aqui, rapaziada, o que tá fazendo, ó. Já até machuquei. Esse aí é qual? É os dois? Nossa, segura isso aqui. Agora eu quero ver. Você vai mostrar já? Eu vou ver. Ah, tá. Isso aqui eu vou abrir lá em casa. Aqui, aqui. Rapaziada, juro, vocês não podem ver. Ah, eles vão ver ali. Deixa eu ver. Mano do céu. Não, peraí, peraí. Deixa eu ver. Cuidado. Mentira. Bonito. Bonito, né? Olha esse detalhe. Não, olha o outro. Deixa eu ver. Rapaziada, vocês não podem ver. Vocês não podem. Olha esse. Olha primeiro. Ui, olha que mostra. Não. É coleção nova? É lógico. Chegou só nova e parou. Não vim, né? Desse daqui. Já acabou tudo. Já acabou. E eu comprei quando saiu já. Ainda bem que eu comprei. Bonito. Bonito, né? Eu quero ver esse gruinho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa senhora, que bagulho louco, velho. Mano do céu. Olha, olha, olha. Deixa eu mostrar, João. Não, não pode. Isso aqui, rapaziada, olha. É uma surpresa. Eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui eu vou abrir lá em casa só e mostrar pros moleques. Porque, velho do céu. É muito bonito. É um tênis muito raro. Agora pega os tênis lá pra... Ah, já chegou já? Ui, tá aqui. Nath, esse aqui é o seu presente. Esse aqui é a sua surpresa. Rapaziada, ó. E a Nath aqui, ó. Até se machucou já. Eu me machuquei aqui atrás. Depois que eu fui ver. E a Nath tá cheia de bolha no pé. Eu descobri mais bolhas depois que eu tirei o tênis, né, Léo? É verdade. Agora acabou. Amém. Não vai ter mais isso. Olha esse tênis aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, que bonito, hein? Deixa eu ver? Olha esse. Ó, escondei na cabulosa. Nossa, é levinho. Deixa eu ver. Nossa, rapaziada. Olha, até fica no... Olha, é levinho. Que isso? Rapaziada, é muito leve. Nossa, eu tava com o serbento. Faz isso com o Nike, você vê? Não, o outro, o Air Force. Que esse aqui é Nike. Não, o Air Force. É, faz com o Air Force, você vê. Que já era. Vai experimentar? Nossa, vai experimentar. Coloca aí, deixa eu ver. Ele pede bolhas. Nossa, deve tá doendo, hein? Tá miséria. Pode ser que tem que ser um tamanho maior por conta do bom tempo do tênis, tá? Não sei o que você vai crescer, mas... Você já calça 39. Vai calçar 40. Não vai usar 40, não, né? Vai usar até apertado, mas vai usar 39. Por que você calça quanto? 42. Ah, que legal. Partindo do meu. Nossa, é perfeito. Gostou? Deixa eu ver. Ah, não, tá bom, ó. Tá bom, tá bom. Não, bom. Top, hein? Ó, pra vocês combinarem o seu leão também, ó. Nossa, deixa eu ver. Brabíssimo. Mano, deixa eu colocar. Segura aqui, Nath, por favor. Véi. É muito levinho. Esse aqui é 42, né? 42. Top. Nossa, ele é muito leve, gente. Vou botar na cadeirinha com ele hoje. Já vai estrear hoje, já? Nossa, gostoso. Esse aqui mesmo. Só para todos ficou bom, né? Ficou. Como foi? Como foi? Parece que a gente tá pintando logo no chão, né? Nossa, é gostoso demais, velho. Eu nunca tive esse bagulho de... Eu também não. Tipo assim, tênis de sair e tênis de correr. Ah, tudo tênis é a mesma coisa. Se meter um Air Force no pé, Dunk, você correr, você vai estourar todos eles, velho. É ruim, né? Igual eu vi que você... É, então, é verdade. Eu tava correndo, ele falou, velho, você tá correndo com Dunk, vai machucar o pé. Que isso? Rapaziada. Mano, eu vou pegar esse tênis pra mim. Quanto que tá esse tênis da Nath aí? 6,99, sabe? 6,99. 6,99. 7,29. E com dois, cara? Com desconto? Velho de céu. Ah, mas eu vou levar, é um presente pra ela. E esse aqui eu vou levar pra mim mesmo, porque eu preciso de um tênis de academia e esse aqui é brabíssimo, ó. Molinho. Mas você tá correndo bastante ou não? Uma hora. Uma hora. Uma hora todo dia. Ela na esteira e eu correndo no lago. Lago? É, eu tenho que correr, na verdade. Eu vou mudar os pontos pra me conhecer a cidade. Mas eu vou ter que correr todo dia. Eu tô num projeto 120 dias. Gostou, Nath? Vou dar pra você de presente, tá? Eu já vou usar amanhã já. Hoje eu já fiz a caminhada de hoje. É, hoje já foi. Eu tenho que ir na academia ainda hoje. Boa sorte, viu? Vou estar bem deitadinho esperando vocês. Aqui, rapaziada, o presente da Nath. Presente de surpresa. Gostou, Nath? Sabia que eu ia te dar um tênis hoje? Não, né? Não? Imaginava, porque nós ficamos ali sofrendo. Véi, eu tive essa ideia na hora que você machucou o pé e eu vi que você tava realmente falando sério. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou dar um tênis de corrida pra Nath, porque machuca. O meu também machucou. Aí eu falei, mano, eu vou comprar um pra mim, vou chamar a Nath pra ir vir junto e eu vou comprar um pra ela. Então, esse aqui é seu presente. Ó. Obrigada, Léo. Esse aqui, esse aqui, ó. Vou confirmar se é alguma coisa, né? É levinho, né? É muito leve, parece que não tem nada dentro da caixa. Olha. Esse aqui é meu tênis, ó. Gostou? Tênis de corrida. Chique, ó. Gostou mesmo? Tem bolhas agora, viu? Sem bolhas. E o meu... Não é, Léo. Nada. Não empolgou. Gostou, não? Agora não tem como negar a vida fitness, né? Não, agora não tem... Agora já era, né? Agora tem que só perder a corrente, correr, entendeu? Treinar, ficar forte. Ó, tá vendo, né? E o meu tênis, rapaziada, que eu escolhi, ó, foi esse aqui. Ah, esse aqui é... Você comprou mais um? Eu comprei um. Olha o quê? Olha o que gracinha. Você comprou mais um. Comprei esse, gente, ó, pra combinar com a jaqueta que eu tenho. É azul, com a jaqueta que eu tenho. Esse aí é Air Force, não pode correr desse tênis. É. É pra sair, pra ficar estiloso. Não tem nem como correr com um tênis desse, né? É bonitão, ó. É bonitão. O que você achou? Não, achei bonito. Eu corri com um desse, ó, mas que não peguei aqui embaixo. Então, esse aqui é só pra ficar styler mesmo. É, pra ficar styler. E qual que você soltou o meio do meu, esse aqui? Isso. Ele trocou, né, gente? Trocou. É, eu não peguei igual da Nath, eu peguei um branquinho. Achei bonitão. É... Quanto que foi esse aqui? Esse tá aqui, então, tá na promoção. R$5,99 esse. Eu peguei mais barato. E era R$7,50 também. R$7,50 também? Eu aproveitei a promoção e peguei mais barato. E eu acho a maior cor mais bonita, que é mais branquinho. E esses dois aí não mostram. Esse aqui é segredo. Esse aqui é segredo. Esse aqui, rapaziada, eu espero que vocês assistam, mano, o vídeo. Eu vou gravar esse vídeo amanhã. Vocês não perdem por esperar, viu? É. Rapaziada, esse tênis aqui, mano, é um tênis praguíssimo que eu comprei. E eu só vou mostrar, mano, quando meus amigos verem, porque eu quero ver a reação de todo mundo, velho. É muito vivo. São nove pares e não vim, né? E já acabou. E já acabou. Já acabou. Já sabia do que o Thiago Reis comprou também. Os dois? Mano, nós dois. Eu vou falar pra ele trazer o dele e o Thiago... Ah, não vai dar. O Thiago foi pra Porto Rico. Com a família dele. Então mostra só o seu. Vou mostrar o meu. Acho que o Thiago não mostrou pra ninguém. Eu acho que vou ficar surpreso. Ele não mostrou ainda. Ele só mostrou a sacola também e os tênis dentro. Mas não mostrou nada. E aí, vai ser imédito. Então é isso, rapaziada. Presente da Nath tá dado. Nath, então você gostou mesmo? Obrigada, Leon. Então tá bom, então. Ó, beijão. Tô muito feliz. Você merece. E... Partiu carfite. Amanhã, corridinha? Corridinha, amanhã. Demorou. Tava mais junto. Então é isso, rapaziada. Vou deixar de beijão pro que você gostou. Deixa o like. Valeu. Falou e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.